Oi galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Paulo do canal Põe Focus, mais um vídeo no canal e o tema desse vídeo é o novo cronograma da Polícia Federal para o próximo concurso 2020 Bom galera, o vídeo, o tema desse vídeo é sobre o cronograma da Polícia Federal que foi divulgado já tem um tempinho, só que só agora eu tive tempo de fazer o vídeo, tá bom? Mas aí deixo na playlist do canal, marcando esse momento tão importante para nós concurseiros que é mais um concurso para a gente que vai fazer tantas provas 2021, tá chegando e chegando com tudo Se liga no vídeo, roda a vinheta Bom galera, então vamos lá ao vídeo O tema desse vídeo, você já sabe que eu falei na entrada do vídeo, que é o cronograma da Polícia Federal Mas antes de começar esse vídeo, você já sabe que eu tenho que fazer aquele meu mechã Se você não é inscrito, se inscreva, se você já é, deixa o like ou diz like, compartilha esse vídeo Tamo junto, se você gosta do meu trabalho, me acompanhe, seja inscrito E que nós estamos nessa meta aí dos 3 mil inscritos Muito obrigado pelo carinho e espero estar à altura e aí trazendo informações Já que eu sou concurseiro também, não sou concurso, não sou cursinho, não sou professor Que já passou em 10 mil concursos em primeiro lugar Eu sou mais um que está estudando, mas apenas tenho a perspectiva de quem estuda para concurso Então, daí a grande dificuldade de ficar fazendo o vídeo, porque perde um pouco de tempo, né? E é por isso também que eu não estou me especializando muito, porque já sabe Bom, então vamos lá ao vídeo, mostrar aqui tudo que já foi divulgado Olha só, esse é o cronograma do professor Ernesto Que eu achei bacana, junto com o cronograma do Graham Que os dois, né? Trata os mesmos assuntos No caso aqui, ó Opa Aqui, pronto Aqui Aqui nós temos Será que se eu botar uma coisinha verde Acho que vai poder Aqui, pronto Dia 23 do 11 A banca Não sei qual é a banca Vai assinar o contrato Depois, divulgação do edital Dia 8 do 12 11 do 4 Prova objetiva, discursiva Depois, o TAF Dia 12 e 13 Do 6 Depois, 17 e 18 Exame médico Digitação Para quem vai fazer o escrivão Dia 22 do 8 26 do 9 A avaliação psicológica E 21 do 12 Ah, só que eles erraram bem aqui, né? Olha O cara, na hora de fazer a edição Ele esqueceu de botar 21, 21, 21 Que no caso aqui do GRAM Não teve esse erro, ó Dia 11 do 4 De 21 12 e 13 21 11 e 18 17 e 18 21 Enfim Então, 21 Resultado final 21 do 12 Divulgação do edital Que é o que mais importa 8 do 12 Não tem tempo de estudar Carla Gabola Mesma coisa Ela fez aqui Assinatura do contrato 23 do 11, né? Publicação do edital Dia 8 do 12 Prova Ela jogou as informações Que são mais importantes Para todos nós Assinatura do contrato 23 do 11 Publicação dia 8 do 12 E edital 11 do 4 Isso é o mais importante Que no caso é Prova o quê? Deve ser SESP Com certeza E aqui É o É o Ministro da Justiça Falando no extra dele Vamos chegar em 2021 Com o maior efetivo, né? Com o maior efetivo da história Dessa instituição Temos batido recordes Atrás de recordes Por meio Da atuação Dos colegas Dos tenhores Nós temos Trabalhado Incansavelmente Ministério Polícia Federal Presidente da República André Medonça E aqui O presidente falando, né? Opa Aqui Deu uma juntada Aqui nos Prints Ele falou Conseguimos também Junto O ministro Da economia A oportunidade Mais duas mil Vagas Para o ano que vem Estamos Ultimando A confecção Do edital De modo que O mais rapidamente Possível Possamos ter Esse efetivo É mais para somar Vocês Para combater O crime organizado No nosso país E aqui Ele Posou Com uma foto, né? Hoje pela manhã Estive na formatura De 300 policiais Federais Para 2020 Veremos Concurso Para mais dois mil Hoje e amanhã Estarei em Breves Ilha do Marajó No caso Aqui em Belém Né? Mas que ele vai levar A aguinha dele Porque lá Breves é complicado A questão da água E aqui Ele fala disso, né? Alguém fala aqui Que Dois mil vagos O tempo entre A autorização A publicação Do edital No concurso Anterior Foi de 55 dias 21 de abril 2018 A 14 de junho 2018 No certame atual A autorização Ocorreu No dia 20 De agosto Os 55 dias A partir dessa Dada Cairão No dia 14 De outubro 2020 Não entendi Esse comentário Dele aqui Mas eu gostei Foi 50 Mas aí no caso Todo mundo Já está sabendo Então o tempo Já está contando Desde muito tempo Um cronograma Desde abril Já foi definido Até fez vídeo No canal Desde o ano passado Eu acho Já foi Já foi dito Sobre esse cronograma Da polícia federal Bom Aí também tem Umas outras Coisinhas aqui Que foram Aqui Olha Que ele falou E como disse A pouco também Iniciativa Do diretor general E do Ministro da Justiça Conseguimos também Junto A nossa economia A oportunidade Mais duas mil Várias Para o ano que vem Estamos ultimando A confecção Do edital Para O modo que O mais rapidamente Possível Possamos Ter Esse efetivo A mais Para somar A vocês Para combater Então O crime Organizado No nosso país E o que eu tenho a dizer A vocês E como disse É pronto também É É isso aí Ele reafirma A postura dele É A pessoa reclama Cada Iniciativa Pronto E aqui O gran Com o edital dele Que eles acertaram Falando umas coisitas E aqui No caso O gran Fala Deu conselho Depois de federar Publicará O novo edital Em dezembro De acordo Com as informações Que circulam Internamente A comparação A banca Será contratada De 23 de novembro E sim Todo esse cronograma Deles aqui Além do concurso Da polícia federal Nós temos O concurso Da prf Também Então São dois Concursos Realmente Importantes No caso Duas mil vagas Aí tem Agência da polícia federal Mil e poucas vagas Escrivão 600 vagas Delegado 300 vagas E papo 84 vagas Variando o salário De 12 Para 23 mil E aqui Dá O cronograma Que vai ser feito As datas Que é o mais importante A divulgação Do edital Que é aqui E a prova Dia 8 do 12 E dia 4 Do dia 11 Do 4 de 2021 E aqui Todas as avaliações E tudo mais Né Início Do primeiro curso De formação Olha Dia 1 De 31 De janeiro De 2022 E assim vai Né Todo um cronograma Já montado Nossa Que organização Nossa Parabéns Realmente Nunca vi Isso Nossa Então tem que estudar Muito Número de vagas E tal Como conquistar Sua aprovação Aqui O curso Vendendo O seu Como sempre Todo cursinho Vive disso Teve uma época De 2013 Até chegar A 2000 Meados 2016 Não tinha quase nada Então os cursinhos Ficaram amínguas Eles dependem de concurso E o serviço público Precisa preencher Os cargos Por meio de concurso público Não tem outra forma Tá certo Então é isso aí Mais uma Análise Feita aqui Pelo canal Mais um concurso Para a gente estudar Então Se esforce Busque aí Alternativa Se você não tiver condições De comprar um curso caro De 4, 5 mil Mas a internet Tá cheia de aulas Bacanas É só saber garimpar E se você quiser Ou Quiser Estudar Comigo Eu também tô estudando Tanto pra escrivão Como pra delegado No meu caso Eu vou fazer pra delegado Mas se você quiser Um apoio Uma ajuda Eu tô tentando Criar aí um Módulo Pra ajudar a galera Não tô conseguindo Por causa do tempo Mas Qualquer Conversa Orientação Forma de estudar Material É só falar Que vou tentar ajudar Com certeza Tá certo É isso Meu nome é Paulo Canal PowerFocus Se você não é inscrito Se inscreva Se você já é Deixa o like Ou diga E compartilha Esse vídeo Tamo junto Galera Eu acho que esse ano É o ano De todo mundo Realmente estudar Todos os dias Eu tô com a minha meta Minha meta de Seis horas por dia Então Como eu não tô muito concentrado Aí eu estudo do jeito que dá Já tenho quatro horas de estudo Eu fico com meu celular Boto um fone de um lado Dou play numa aula E desligo o telefone Que quando você tem a assinatura Prima do YouTube Mesmo o telefone desligado A aula fica rolando Então é uma forma Que eu encontrei De tentar Otimizar meus estudos Na hora que eu não posso Estar estudando Concentrado Mas tô ouvindo alguma coisa Eu tô assistindo Muitas aulas Do Estratégia Da galera do Focus Do Supremo TV Do Alphacom Sabe Tem muitas aulas bacanas Que eu não iria assistir Sentado Aqui Estudando Porque eu acho que Seria uma perda de tempo Mas Tu tá andando Tá no ônibus E tu tá fazendo Alguma atividade Que não exige O teu A tua concentração Que é Que é automático Algo mecânico Preencher um formulário Alguma coisa parecida Então bota um fone de ouvido Em vez de ficar ouvindo música Fica ouvindo essas lives Se você tiver um pacote bacana De dados Pra poder assistir As lives Quando você não tiver A wifi suficiente No meu caso Eu tenho Inclusive meu pacote É da Oi Você paga 99 reais E 50 gigas Que você tem Então eu gostei Então tá funcionando Pra mim Tá certo então Boa sorte Bons estudos Milhares de concursos Estão abrindo PCPA Rio Grande do Norte Paraná Que já foi aberto As inscrições Estão esperando A divulgação Da novas datas Polícia Federal Que mais Polícia Civil Do Alagoas Sergipe São Paulo Rio de Janeiro Que também Tá numa novelinha Ou seja São milhares De concursos Ah tem o PCD Tanto o Escrivão Como a gente Nossa São vários concursos Eu acho que a pessoa Não tem que realmente Ficar sentada na cadeira Não Tem que agir Tem que buscar Não vai cair do céu Tá bom Valeu Qualquer coisa Eu tomo junto Só mandar mensagem Estou à disposição Se puder ajudar Ficarei feliz Beleza Tchau Tchau